La Personalité, hoje às 21 horas um novo episódio, você vai acompanhar, uma entrevista com os criadores do Festival Dona Eta, visitamos a creche Chico Xavier, Chef Homero te ensina a fazer uma deliciosa canja de frango, e Jujuba Kisaki te mantém informado de todos os eventos da região, hoje às 21 horas, não perca.